E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Tá ótimo, já estamos aqui no aeroporto, esperando que vocês vão embarcar para Buenos Aires. Vou trocar dinheiro aqui só um pouquinho, viu, gente? Não adianta trocar muito porque aqui o câmbio é bem baixinho. E aí, quando começa a chover, a gente tem que entrar aqui em algum lugar. Olha que linda a galeria torcida. E aí E essa é a ponte de lá. Eu falo portunhol. E aí 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 Estamos aqui no Museu Bicentenário, mas hoje, terça-feira, está fechado, só abre de quarta a domingo e feriados. Para quem quer comer a carne Kobe, a famosa carne Kobe, é aqui, Cabana Las Lilas. Baratinha, mil pesos a dedicação. Chegamos aqui a nove de julho. A rua me parece que ainda é a mais larga do mundo. E aqui é o Teatro Colón. E aqui é o Teatro Colón. E aqui é o Teatro Colón. Tem até uma coisa, olha aqui os galhos. Olha de onde ela vem. Parece aquele cajueiro lá do... Do Nordeste, né? Sim. O CEMETÉRIO O CEMETÉRIO O CEMETÉRIO O CEMETÉRIO Vamos entrar no cemitério Para conhecer o tom da Evita Perron Está enterrado aqui Bom, como é que pode, né? Ser uma atração turística, um cemitério O CEMETÉRIO Estou com medo Acho que eu sei meio que gelado aqui Na minha nuca É muito bacana esse negócio É muito bacana esse negócio Gente Aqui dentro do shopping Ainda tem a vista pro cemitério Fico um pouco constrangida quando os argentinos chegam pra falar olá pra gente Porque é assim A gente fala olá Aí a gente fala assim rola Aqui na rua é o Veá É a rua mais chique aqui de Buenos Aires Vejam só A loja Menage à Tuá Do lado uma loja de lingerie E aqui a loja Boqueterri Vamos almoçar Aqui no Aqui pode pagar com real E a cotação tá ótima Quatro Pertinho da praça Da Recoleta A faculdade de direito Olha que tem bem ali E a cotação tá ótima E nos cuidamos de todos os alegrinos, todos os filhos que sigam a justiça de Deus. E nos mandamos todos os promesados. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vale a pena. E essas são as faixas presidenciais. Conforme você vai andando, cada nicho desse é uma época da história. Isso aqui é entre 1916 e 1930. E as faixas presidenciais. E as faixas presidenciais. E aí pessoal, termina mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado da viagem até Buenos Aires. Se gostaram, dê um joinha aqui pra mim. E se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal pra receber todas as novidades. Tá bom? Espero vocês na próxima viagem. Um beijo. Tchau, tchau.